E hoje é terça-feira, dia de conferir uma dica de moda com a Ju Paixão no quadro que é sucesso, o Moda em Dia. Neste episódio vocês irão conferir aí como o visagismo pode ajudar na construção de um estilo próprio. Maquiagem, cosméticos, design de sobrancelhas e corte de cabelo. Tudo está interligado e faz toda a diferença com essa técnica, olha só! Você já teve algum cabelo da moda? Aqui no Brasil a gente já teve várias. Teve a época dos permanentes, teve a época do alisamento. Agora está super em alta você admitir qual é o seu próprio cabelo com as transições capilares. E claro, tem mudança de cor, tem mudança de estilo e tudo. Mas o seu cabelo pode influenciar muito mais na sua beleza. Tanto no que você quer passar, quanto na sua beleza em geral. Se seu rosto é mais quadrado, mais redondo e tem uma técnica que estuda isso, que é o visagismo. E hoje no Moda em Dia a gente vai entender um pouquinho mais de como é que você pode realçar a sua beleza e sua personalidade. Na hora de construir o seu estilo, o seu cabelo e sua maquiagem podem informar tanto quanto a sua roupa. E se tem um setor no mercado que apresenta um crescimento expressivo, é o da beleza. E entre os diversos serviços ofertados, o visagismo, técnica usada para valorizar a beleza do rosto, é um deles. Essa é uma teoria que existe desde 1937, tendo sido criada por Fernand Albury, um maquiador e cabeleireiro francês. A palavra visagismo é uma tradução de visagismo, que em francês significa rosto. No Brasil, a técnica chegou através do artista plástico Philippe Hallwell, com registro desde 2002 e disseminando a técnica por todo o país. E para entender um pouquinho dessa técnica que promete valorizar a sua beleza e, claro, o seu estilo, eu vou conversar com Rocha, que é visagista e especialista em estética natural. E ela hoje vai fazer uma transformação, uma mudança e um projeto, como no visagismo se fala. Ni Marília Gabriela, que é vestibulanda e ela está entrando em uma nova fase da vida. E, claro, o cabelo dela tem que realçar e mostrar um pouquinho mais de quem ela é e de quem ela quer ser. Ô, Barbon! Bom, queria que você me contasse um pouquinho. Já falei que é de quem você é e quem você quer ser. Exatamente. Me explica o que é o visagismo. Vamos lá. No visagismo, a gente leva em consideração algumas técnicas e informações para fechar o projeto que mais represente essa mulher nesse momento. Eu costumo dizer, inclusive, que a cada visita da minha cliente, independente dela ter 10 anos comigo ou que seja a primeira vez, a gente vai avaliar novamente porque algo pode ter acontecido desde o último encontro. E é importante que esse projeto de hoje seja o melhor projeto possível. Quais são os pré-requisitos que a gente leva em consideração para desenvolver um projeto de corte? Levando o visagismo em consideração. Formato de rosto. No caso de Gabriela, ela tem o rosto oval. As proporções de comprimento e de largura, a gente tem um comprimento maior do que a largura. O rosto oval é um rosto que permite uma infinidade de variações. Então, ele deixa a gente muito livre. O que eu levo em consideração, no caso, para fechar o projeto dela hoje, é muito mais o desejo de imagem e as características de personalidade. Gabriela é muito tímida, né, Gabi? E não é muito comunicativa e está tendo interesse, caminhando na direção do serviço social, tá? O que a gente vai levar em consideração hoje é o que ela quer comunicar. Trazer para a Gabriela um pouco mais de força nessa comunicação, um pouco mais de leveza, um pouco mais de facilidade para lidar com as pessoas, até porque a área que você almeja pede isso de você, tá? Então, vamos trazer o quê? É um pouquinho uma pegada a comprimento, a gente já teve uma breve conversa sobre isso, né? É uma cliente que já veio de transição capilar e que já viveu um cabelo muito curtinho. Então, o projeto de hoje, a gente vai tirar um pouco de comprimento, porque o cabelinho realmente está pedindo. Vamos trazer bastante movimento para trazer essa coisa de fluidez, de comunicação, tá? Um pouco de assimetria, um pouco mais pronunciado na frente, um fundo mais altinho para trazer um pouco de modernidade, para trazer um contraponto a essa natureza de Gabriela, a personalidade dela que é fleumática, um pouco melancólica. Então, ela é realmente uma menina quietinha, né, Gabi? Então, vamos trazer um pouco de movimento para esse cabelo, levando em consideração também que já há algum tempo ela vinha paquerando uma mudança. Então, a gente pretende hoje fazer uma franja, tá? Como a Gabriela tem um rosto oval, ela tem uma testa que nos permite trabalhar a franja tranquilamente, inclusive em vários formatos. Só que, como eu sou uma defensora do cabelo funcional, no projeto de hoje a gente vai trabalhar uma franja mais fininha, a título de quê? De que ela tem uma temporada aí para se adaptar essa franja, se em algum momento ela não estiver funcionando muito bem, botar debaixo do resto do corte. Em outro momento, tendo interesse, a gente faz uma franja mais densa. Mas no projeto de hoje a gente tem que trazer movimento. O melhor é que tem algumas coisas que você coloca que estão em alta. Sim. A franja, particularmente... Sim, eu também estou de franja. Hoje eu estou de tampete, mas eu também... É uma coisa que está super em alta no mundo da moda, no mundo da beleza. E tem como todo mundo usar franja, é aquela coisa que todo mundo fica com medo, mas vai ter uma franja certa para cada pessoa? Vai. Vai ter, porque assim, o que a gente leva em consideração para fazer uma franja é o formato do rosto, sim, realmente. Se a testa é muito curtinha, realmente não proporciona uma franja muito densa, porque não vai harmonizar. Mas para cada pessoa existe um processo ou um projeto personalizado. Então, senta na cadeira do seu profissional, conversa com ele, vai passar por essa avaliação e a gente vai fechar o melhor projeto que funcione no seu rosto e que fale sobre você. Tá preparada, Maria Gabriela? Vamos, Gabi. Então vamos ver como é que funciona o visagismo na prática e a gente vai conversando aqui. Vamos sim, conversar não é um problema, né? É. Não, não. Desenvolva a linha de corte no cabelo seco. Normalmente eu peço para a minha cliente vir com o cabelo seco no caimento natural, tá? Desenvolva a linha de corte, depois ela trata. Todos os meus atendimentos têm umas terapias integrativas que fazem parte do processo de relaxamento. Acredito, você vai viver isso também, acredito. Ela já está querendo me fazer um desafio. Estou com todos vocês. Vocês sabem que eu gosto de trocar esse cabelo, imagina. Exatamente. Vamos fazer uma assinatura nova. Claro, sempre. Eu já estou ansiosa para ver como o cabelo de Maria Gabriela vai ficar. Já está ansiosa também, né? Demais. Já é a primeira vez que você já fez mudança com ela, não foi? Me conta um pouquinho. Então, da primeira vez eu queria fazer transição porque não estava mais gostando do cabelo liso. Eu estava sempre dando trabalho, muito trabalho. E até às vezes mesmo as substâncias me davam muita dor de cabeça. Então, eu vi o pessoal começando a fazer transição, achei interessante. Aí, conversei com ela sobre e fizemos a transição. Ela me acompanhou, me deu muitas dicas valorosas que eu uso até hoje. Principalmente a questão da finalização do cabelo, que antes eu não sabia finalizar de jeito nenhum. E aí, ela começou a entender devagarzinho como o cabelo dela funcionava. Durante o processo de transição, já que foi mencionado isso, tá? O processo de transição é quando a pessoa tem interesse de usar uma textura natural, mas inicialmente ela usa um cabelo alisado, tá? Eu tenho clientes que também fazem transição por outros motivos. Eu tenho uma mulher que quer usar o seu cabelo branco. Não deixa de ser um processo de transição, tá? Então, no meu caso, esse acolhimento acontece primeiro para que a gente vá estimulando ela a se sentir fortalecida durante o processo. Eu não vou cortar mais agora, tá? Vou tratar, finalizar. Como o cabelo dela tem textura, ele é cacheado, ele vai ser seco numa plataforma de secagem. Quando ela voltar para mim, eu faço os ajustes necessários na linha de corte, tá? E o prazer é até a próxima. O projeto de visagismo da Maria Gabriele foi finalizado. Eu queria saber um pouquinho como é que você está se sentindo. Eu já vou dar um detalhe. Se vocês notarem como estava o sorriso dela no começo e o sorriso dela agora, acho que já dá para ter um spoiler. E aí, como é que você está se sentindo? Outra pessoa. Desde que eu comecei a transição, sempre quis um cabelo assim, ó. Bem redondinho, de jeito que fica ótimo, roxa. Adorei. E a franja, já tinha se visto com franja? Como é? Eu tenho tido franja, primeira vez e, sinceramente, eu vou aderir. Oba! Tá linda, tá linda. Tá linda, tá linda. Tá maravilhosa. Maravilhosa. Estou muito feliz. Chega realçou, está reluzente. E a sensação interna. Porque, assim, a gente está falando muito aqui sobre a mudança do cabelo. O seu cabelo está adaptado ao seu rosto. Mas eu sei que você teve uma conversa antes com a Rocha. E eu queria entender se atendeu ao que você quer, essa nova fase de entrar na universidade. Atendeu e superou, com certeza. Geralmente, toda vez que eu faço com ela, é essa expectativa de ter o que eu pedir e ainda tem a mais. Oh, meu Deus. Aí eu choro e fica feio na entrevista. Pode chegar lá. Tá liberado, tá aqui. Obrigada, obrigada a todos. Comecei, ficou muito lindo o projeto e deu pra ver que o visagismo nada mais é do que você ter um pouco mais de conhecimento sobre você e dominar um pouquinho mais o seu estilo, ver o que é que você quer passar. Queria que você passasse uma mensagem pra quem está em casa que não conhece visagismo, sobre autocuidado. O que é que acontece? Buscar beleza é cultural, tá? Mas buscar a essência, buscar uma imagem que lhe represente, que funcione no seu dia-a-dia, que passe a mensagem de quem realmente você é. Então, assim, se conecte a um profissional. Existem profissionais de várias áreas hoje em dia trabalhando com personalização de imagem. Se conecte também a uma pessoa, a um profissional que possa lhe agregar energeticamente. Eu acho que tudo isso é importante, o conjunto de uma obra. Então, estabelecer uma conexão com o seu profissional, uma relação de confiança, onde ele possa lhe proporcionar imagem e outras cositas mais que são importantes pra gente ir fluindo feliz, é a coisa mais importante. Então, um cabelo perfeito pra uma mulher maravilhosa e para um momento muito importante, passando todas as informações que a gente precisa pra agora. Deu pra ver que não é só a roupa que vai fazer seu estilo. Cabelo também e dá pra aproveitar. Aproveitem e se vejam de outras maneiras. Beijinhos! É, gente. Estudar cada pessoa e chegar a um estilo ideal, personalizado e único. Surreal, não é mesmo? Uma ótima dica, viu, Ju? Parabéns pelo quadro.